Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês um alvo estrela, ele na verdade é um tripé, tem vários, cada ponta dele tem um tamanho, toda vez que você atira, olha, ele vai ficar com a ponta para cima, atirou fica com a ponta para cima, qual é a vantagem desse alvo? Você não precisa ficar lá armando ele, toda vez que você atirar, ele vai ficar com a ponta para cima, com vários tamanhos, é um alvo muito divertido de usar, eu recomendo porque eu tenho um e é muito legal, ele é feito com aço de 3mm, muito resistente, esse aqui é específico para carabina de pressão, ele é fácil de transportar e é pintado com tinta preta anticorrosiva, muito legal, muito obrigado, até a próxima!